Vamos acionar o Guilherme Alves, que está acompanhando o caso de um ladrão que invadiu uma loja e acabou sendo baleado pelo dono, né? Guilherme, conta esse caso pra gente aí. Ô Luares, esse caso aconteceu aqui na Castelo Branco, no setor rodoviário, onde a gente está agora, inclusive a polícia militar está aqui no local, foi de madrugada, o bandido entrou, Luares, por aqui, ó, ele subiu nesse padrão de energia, pulou o muro, a gente vê que tem aqui uma parte ainda em aberto, entrou aqui dentro dessa oficina, onde nós estamos, o dono ouviu o barulho e de madrugada veio pra cá. O ladrão entrou em luta corporal com ele, foi o filho que ajudou e acabou baleando esse bandido. O capitão Wendel, o Elton, desculpa, está comigo ao vivo aqui. Capitão, a polícia recebeu esse chamado hoje pela madrugada, é isso? Boa tarde pro senhor. Correto, assim que havia acontecido aqui, né? As viaturas estiveram aqui no local, fez contato aqui com a vítima, né, o senhor, que é proprietário aqui do estabelecimento, e ele relatou tudo, contou tudo como é que tinha ocorrido aqui, como que o suspeito tinha entrado dentro da loja, ele tentou interpelar o suspeito aqui dentro ainda, o suspeito munido de uma barra de ferro partiu pra cima dele, filho dele também que mora aqui com ele, percebendo que o pai estava correndo risco, a integridade física do pai estava em risco, saiu munido dessa espingarda aí, não teve uma outra alternativa que não fosse atirar contra esse suspeito aqui dentro. A polícia já identificou quem é esse homem, esse suspeito que entrou aqui nessa loja? Perfeitamente, inclusive ele tem um histórico bem vasto, Guilherme. Ele tem passagens por furto, arrombamento a estabelecimento comercial, pelo menos uns seis. Ele já rompeu tornozeleira eletrônica já por duas vezes, consta isso também no histórico dele, tem passagem por roubo, tem passagem por dano, ele tem uma ficha bem vasta. Capitão, e nesse caso em específico, ele estava de tornozeleira? Tem informação do estado de saúde dele? Não, ele não estava de tornozeleira. Inclusive ele havia sido liberado recentemente agora, saído recentemente agora da prisão, mas ele não estava de tornozeleira. A gente tem informação do estado de saúde dele? A polícia tem essa informação? Ele vai ser preso depois? Como é que vai funcionar esse trabalho? Sim. Até pouco prazo agora, até pouco tempo agora, nós tínhamos aí a notícia de que ele ainda estava sob observação, o estado dele não é um estado relativamente bom lá, segundo os médicos, e posteriormente agora vai ser encaminhado para a polícia judiciária, para a polícia civil, que vai tomar as providências de praxe agora no caso, em relação a ele. Luares, o empresário aqui, o proprietário dessa oficina, não quis falar com a gente, está ainda muito assustado com tudo que aconteceu, e ele dizia que desde quando começou essa obra, o Sérgio Márcio está mostrando que aqui, ele começou uma obra para aumentar, para ampliar o espaço, e aí existem esses vãos que estão em aberto ainda, desde quando ele começou, ele tem praticamente dormido aqui para vigiar o comércio dele, e dessa vez não foi diferente, nessa madrugada acontece essa situação, o filho dele sai para defender o pai, e acontece esse caso aqui, onde nós estamos, na Castelo Branco, Luares. É aquela história, né, quando vai ver, o camarada já deveria estar na cadeia há muito tempo, mas a polícia prendeu várias vezes, e o judiciário soltou. É preciso mudar o conceito, a forma de interpretar a legislação no Brasil. O camarada foi pego uma vez, ah, ele, né, fez uma besteira na vida, mas duas, três, quatro, dez, quinze, vinte vezes, meu amigo, aí é bandido profissional o jeito de ficar na cadeia. Não é para ele pagar pelos crimes, não, é para livrar a sociedade de conviver com esse tipo de gente.